Está lá na coluna dele para aliviar. É feio, velho e liso. E o homem? E eu vacinado? Ele gostou da minha mão, ele disse que minha mão é leve. Cadê, vizinha? Só essa cola, mostra aí que a senhora já comprou. Ixi, como é o nome dessa esposa? Eu comprei as três. Olha aí, a mulher comprou quase a loja toda. É, comprei quase tudo para seis meses. E eu estou amaciando o ombro do dinheiro, né? Estou alisando ele todinho. Aí o dinheiro vai ficar falso. Vai deixar legal. Aí o dinheiro vai ficar falso. Aquela senhora é falso, é tudo liso. E aqui, olha, minha cliente. Mostra minha cliente também aqui, olha. Minha cliente já comprou. Cadê sua sacolinha? Isso é um cigano, galera. Aqui, olha. Não veio a mão também, cigano? Já vai levando. Está levando, velho. Eu estou duas horas com ele aqui. Já oramos, já fizemos tudo. Agora eu vou lhe dar uma coxada por trás, tá? Mas é só para estar lá. Já calma. Rapaz, o homem é duro, viu? Rapaz, o homem é duro, hein? É cearense. Agora ele vai ficar zerado. Tchau.